Era por volta de 7 horas da manhã quando os policiais passavam aqui pela avenida Bafim, no setor Moinho dos Ventos, e perceberam uma movimentação vinda aqui deste local no mato, exatamente ali de dentro daquela sacola preta. Eles pararam para ver o que era e foi quando se surpreenderam com uma cachorrinha que estava agonizando ali dentro. Ela não conseguia mexer as patas traseiras, apenas latir bem fraquinho e levantar as patas dianteiras. E ela foi deixada ali para morrer, amarrada no saco? Foi deixada para morrer, parece que já tem algum tempo esse fato, ela deve ter passado essa noite com essa sacolinha. A sorte é que ela conseguiu colocar a cabeça para fora do saco e conseguiu ainda respirar até a gente conseguir achar ela. Depois de tirar a cachorrinha de dentro da sacola, os policiais trouxeram água e comida. Mas ela parecia só querer proteção e procurou abrigo junto ao soldado de Jesus. O senhor se emociona, né? Bastante. É triste pensar que alguém tenha tido coragem de deixar essa cachorrinha do jeito que vocês encontraram aqui? Com certeza, muito triste. Eu tinha uma caixa no carro, então nós tínhamos visto o cachorrinho chegar e encostar no pé procurando proteção, né? Eu falei, ah, vou levar essa caixa para ver se eles querem colocar o cachorrinho para poder carregar. E aí, acabou que, acabei levando o cachorrinho para o veterinário. Na clínica, encontramos a cachorrinha cercada de cuidados e carinho. Segundo a veterinária, ela chegou muito desidratada, suja e com ferimentos nas patas traseiras. Chegou num estado, assim, deplorável mesmo. Tinha miíase, que é bicheira na região do ânus, da vulva. Estava prostrada quando chegou. E essa fofura aqui já ganhou nome aqui na clínica veterinária. É a graça. Segundo os veterinários, né? É uma cachorrinha que deve ter aproximadamente 5 anos de idade. Então, está recebendo todos os cuidados, né? Sendo hidratada com soro, recebendo medicamentos para dor. Ela não tem movimento nas patinhas traseiras. E agora, o próximo passo, segundo os veterinários, é conseguir que ela faça uma radiografia digital. Que seria um exame que conseguiria detectar, então, além de fraturas ósseas, né? Se ela tem algum problema também na coluna. E a partir daí, dá seguimento, então, ao tratamento da graça. Na verdade, seria necessário uma tomografia. Mas, de início, fazer essa radiografia para confirmar uma possível lesão. E aí, acompanhar o caso dela para a gente saber se realmente vai ser a sinomose ou não, né? A sinomose é uma doença viral que ela atinge o sistema nervoso do cão. E aí, acompanhar o caso dela para a gente saber se realmente vai ser a sinomose ou não. E aí, acompanhar o caso dela para o caso dela para a gente saber se realmente vai ser a sinomose ou não. E aí, acompanhar o caso dela para a gente saber se realmente vai ser a sinomose ou não.